E tem uma coisa, eu acho que vai ficar difícil pro Gerson voltar quando o Delacruz entrar em forma mesmo, porque ele ali no meio, ele acelera o jogo. E outra coisa, o Igor Jesus, na hora que der uma chance pra ele, porque ele faz o mesmo trabalho do Pulgar, e ele tem um passe vertical maior, e acelera o jogo, isso facilita pros caras que jogam lá pra frente, só é você dar uma olhada na participação do Pedro, principalmente nesses dois últimos jogos, com o Delacruz jogando no meio. Participação, não é, tô falando de gol, tô falando participativo dentro do esquema montado. Tem uma coisa, o Tite arrumou a parte defensiva, e a gente vê que hoje é um time completamente diferente daquele que o Flamengo não leva gol. E o Delacruz tá jogando na função que a gente imagina ser a do Gerson, né? Porque o Gerson tá passando por um problema de saúde, tá fora da equipe, e o Delacruz, que antes jogava aberto pela direita, tá jogando hoje, pra resumir, como o segundo homem do meio campo. E tá jogando muito bem, vocês vão ver, inclusive, na jogada do belíssimo gol do Flamengo, belíssimo, talvez o gol mais bonito do futebol brasileiro que produziu nesse ano. Tudo bom, PC? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, André, Ana, Júnior, quem nos acompanha. Um lindo gol marcado pelo Flamengo, resultado de um trabalho em que você percebe claramente que o Flamengo aprendeu com os erros da temporada passada, quando começou a temporada de forma torta e não conseguiu se ajeitar ao longo da temporada. Agora não, o Flamengo tá começando a temporada e esse gol me parece que é um daqueles gols que tem um trabalho coletivo muito bem desenvolvido. Fábio, falha nesse lance pra vocês? Acho que a bola vai variando, né? Tudo bem, não é uma falha daquelas que a gente... Mas isso é uma bola defensável pro goleiro do nível dele, né? A construção é linda, né? É. A movimentação, por exemplo, nesse momento, você vê que existe um espaço muito grande pra que os jogadores possam fazer esse tipo de jogada. Porque normalmente tem um bafo no cangote, como se dizia antigamente, né? Então, quer dizer, os jogadores tiveram a oportunidade de fazer e transformar realmente num golaço. Se é falha, é uma falha, vamos dizer, aceitável. Lógico que eu queria ver ela por trás. Porque... Se ela não vem... Se ela vai variando, entendeu? Porque aí... Porque ela bate na mão dele, ele tá na jogada, mas ela bate espirra, não é... E normalmente ela bate, o goleiro joga ela pro lado pra evitar, né? Você vê que ela bate e cai... Porque o golaço é pela construção da jogada. A construção é uma pintura. E aí a atuação do Fábio, a gente pode debater se ele contribuiu ou não pra bola entrar, mas a gente tá debatendo a construção da jogada. A plasticidade do lance, e começa com o Delacruz por dentro, né? O Delacruz jogando pelo meio, é ele que toca pro Rascaeta. O Rascaeta já dá andamento ao lance com um toque de calcanhar, o Pedro prossegue esse andamento com outro toque e vem a finalização do Cebolinha, que tá pela direita porque o Bruno Henrique tinha entrado, e o Bruno Henrique tava aberto pela esquerda. Pra mim, no segundo tempo, não sei se Ana, Júnior, você concorda, o Flamengo foi dominante no segundo tempo. No primeiro tempo, um jogo muito amarrado, o Cano não finalizou nenhuma vez sequer. Eu acho que foram equilibrados os confrontos. O Fluminense deitou e rolou na final do Carioca, foi humilhante com o Fluminense e o Flamengo na final do Carioca, no segundo jogo. O Flamengo foi muito superior na Copa do Brasil e eliminou o Fluminense na Copa do Brasil. E no Brasileiro, no segundo turno, o Fluminense acabou freando com o empate por 1x1, o que poderia ser uma reação do Rubro Negro. Mas foram jogos equilibrados e ficou marcada a decisão do Carioca, porque valia a taça, foi o jogo que culminou com a perda de emprego do Vitor Pereira. Então assim, o Fluminense levou um Fla-Flu assim, ficou marcado como 2023 tricolor. Pois é, mas... Apesar do equilíbrio. Mas pensa numa coisa, qual é o jogo mais importante do Fluminense nesse primeiro semestre? Eu acho que é o de quinta-feira. Quinta-feira, porque além de tudo, tem um histórico da LDU, né? Claro, então só pra concluir assim, o sinal que esse Fla-Flu de ontem mostra, que em fevereiro a gente tem que tomar cuidado pra não ter sinais muito definitivos, primeiro é de que assim, o Flamengo tá muito mais estruturado, ele já começa o ano mais estruturado do que tava no ano passado, ele já passa sinais de uma solidez que ele não passava no ano passado, assim, ele já dá sinais de que esse ano vai ser um ano diferente pro Flamengo. E no caso do Fluminense, eu acho que a gente tem que ter muita calma, porque como eu lembro a Ana, é um clube que começou quase que um mês mais tarde da sua preparação. Eu acho que o Fluminense tava cansado da viagem a Quito, se tava calor, se tava difícil jogar, foi pior pro Fluminense, porque a viagem desgasta, o Fluminense jogou quinta-noite em Quito, a preparação pro jogo... O Diniz falou isso, inclusive, no pré-jogo. Naturalmente, ele é pior pro Fluminense, e o Diniz optou por tentar jogar com o que ele tinha de melhor, e muitos desses jogadores estavam desgastados pela viagem a Quito. Então, acho que a gente tem que ter uma certa calma pra olhar os sinais do Fluminense e analisar os sinais positivos do Flamengo, porque a sequência do Flamengo mostra que o começo de ano realmente promete um ano muito melhor do que foi o péssimo ano passado. Mas isso em função do planejamento, né, Andrés? No ano passado não teve planejamento. Claro. O planejamento foi feito como se a temporada fosse uma temporada normal, coisa que não é, né, que não era, porque logo em janeiro você tinha já a decisão da Supercopa, né, e depois você tinha a Mundial. E nada disso foi feito pra que pudesse, na verdade, acontecer. E foi pago durante toda a temporada. Foi. O custo foi bem alto. O treinador só se apresentou não sei quanto tempo depois que o elenco já estava treinando. As tais férias de 40 dias que até hoje não dá pra entender como é que isso foi acontecer quando podia ter sido negociado. A gente já até cansou de falar disso. Esse ano teve um planejamento. Esse ano esse planejamento foi feito para uma temporada normal. E, naturalmente, os resultados deverão ser bem melhores do que aqueles. Na verdade, na verdade, esse ano acontece até uma coisa diferente. Porque quando o Tite assume em outubro, já começa a pensar em 2024. Foi um dos motivos dele aceitar interromper o ano que ele não queria trabalhar. Se o Flamengo dá os sinais animadores, eu acho que é cedo também pra gente se preocupar com o Fluminense. Não, claro. Muito cedo, né? A única questão é o seguinte, saiba... Os Fluminenses vão querer me matar agora que eles estavam ontem em pé da vida. Faz um mês que esse time está treinando! Pois é. Hoje em dia, tudo é pautado pela ansiedade. Todo mundo ganhou, está genial, perdeu, nada presta. Flamengo ontem... Você percebe cada vez mais que o Flamengo está evoluindo. Aprendeu com os erros do passado. Comissão técnica está com cada vez mais domínio, conhecimento. Fez coletivamente o gol mais bonito desse início de temporada no futebol brasileiro. Mas se por acaso o Flamengo não ganhar o campeonato estadual, não é que está tudo errado no Flamengo. Mas hoje é assim que funciona. Esse é o grande problema. Se você vence, está tudo bem. Se você perde, está tudo errado. Vou colocar os jogos aqui do Flamengo no ano, para a gente analisar esse começo de temporada. De uma defesa muito sólida. O Flamengo não leva gol com seu time principal. 4x0 no Aldax. Aqui estão os jogos do Flamengo na temporada. 4x0 no Aldax. Empatou em 1x1. 0x0. 2x0. 0x0. 1x0. 3x0. 3x0. 4x0. 2x0. O único gol sofrido pelo Flamengo foi com o time em reserva. Então, o Flamengo 4x0 no Aldax. 1x1 com o Nova Iguaçu. Time de garotos. 0x0 com a portuguesa. Time de garotos. 2x0 no Sampaio Correia. Empate com o Vasco. Vitória sobre o Botafogo. 3x0 no Volta Redonda. 3x0 no Bangu. 4x0 no Boa Vista. 2x0 no Fluminense. 10 jogos, 7 vitórias, 3 empates. 20 gols feitos. 1 gol sofrido. Nesses jogos aí, André, o que teve mais dificuldade foi o jogo contra o Vasco. Aqueles 0x0. O Vasco jogou de igual para igual e teve dificuldade. O Flamengo em jogar até mesmo pelo bom desempenho do Vasco teve naquele jogo. É o melhor início defensivo da história do clube. Nos números. Ah, que bom. Que bom dado. Cara do Tite, né? E o que o Tite mais celebra é essa solidez que ele troca pela palavra equilíbrio da equipe, especialmente do ponto de vista defensivo. Ontem, por exemplo, me corrija se eu estiver errado. O Cano não teve uma finalização a gol. Eu que estava tentando lembrar. Eu já até fui olhar umas imagens para ver se eu vi a finalização dele. Não teve uma situação que permitisse... E olha que o Cano é um definidor por natureza. Ele precisa de um mínimo espaço ali para ele. Não é um jogador de ficar querendo petequear muito a bola porque agora eu finalizo. Não. A bola apareceu na frente dele. Com uma mínima condição de finalização, ele vai finalizar. E nessa partida de ontem ele não teve uma finalização sequer. Paulinho, tem outra coisa que tem nesse esquema que o Tite... Você vê que ele está usando o Luiz Araújo, né? Então ele facilita o trabalho do Varela. O Varela está jogando aquele futebol que a gente já sabe. Porque quando não tinha ninguém ali para ajudar... Porque essa parte tática é cobrada sempre. No mesmo caso do Cebolinha ajudando o Ayrton Lucas, aquele lá. Os laterais ficam leves para jogar o tempo todo porque eles estão sempre sendo ajudados. E você vê que os laterais direitos, principalmente ano passado, tiveram muitos problemas. Ele testou o Wesley, testou o Mateuzinho, testou o próprio Varela. E chegou ao final do ano com indefinição que não sabia quem era. Por quê? Porque esse homem pela direita que estava ali, ele não dava essa sustentação que hoje dá o Luiz Araújo. Você jogar com o Luiz Araújo na tua frente é bem mais fácil, né? Porque, taticamente, ele te ajuda demais, além da parte ofensiva. E isso faz o tal do equilíbrio que ele fica procurando. Então, se o Luiz Araújo está bem na direita, o De La Cruz tentou jogar ali e foi sem brilho. Atuou nos dois últimos jogos no lugar do Gerson, na goleada sobre Boa Vista 4x0. Considerado aqui, até então, o melhor jogo do Flamengo na temporada e ontem. É mais um indício, a utilidade do Luiz Araújo na direita. E o De La Cruz jogando muito bem na função que era do Gerson. É mais um indício de que o Titi vai ter que dar uma rebolada, se ele quiser colocar o Gerson no time titular. Quem bota Gabriel e Bruno Henrique no banco, não vai ter problema nenhum em colocar outros. Que era o capitão dele, o Gerson, né? O capitão vai ficar dois meses fora, né? É porque é uma característica diferente. Não que o Gerson não seja... O Gerson é um senhor jogador. Só que o ritmo do Gerson, para esse tipo e característica dos jogadores que tem hoje, ele retarda um pouco o jogo. O De La Cruz, ele dá mais segmento, é mais dinâmico, é só isso. Eu acho que o gol, inclusive, mostra isso, esse gol lindo, né? O De La Cruz é pra frente. Acelera, a frente. Acelera o jogo. Acelera o jogo. O Gerson cadencia mais o jogo, né? O Titi achou o time. O Titi tem um time. Né? O time do Flamengo tá... O De La Cruz é muito inteligente. Se eu não correr, eu não jogo. Então, ele joga e corre. Porque o Arrascaeta, a 10 é dele. A 14, né? É, mas é a 10. 14 ou 44? Não, é a 14. É a dele. Mas é a 10. Mas o De La Cruz, sendo uruguaio, sendo um jogador que batalha, sendo um jogador que entende, que é inteligente, ele sabe na cabeça dele que se ele também não batalhar, ele também não joga. Então, ele tá batalhando. Enquanto o time estiver ganhando e ele estiver jogando bem do jeito que tá jogando, é o Titi, vai ter um problema aí entre ele e o Gerson. E o Pulgar, o Eric, perdão. O Eric de volante. Ainda tem isso, hein? Não, o Eric é primeiro volante, né? O Eric de primeiro volante, ele tomou o cartão amarelo, começou o jogo e já tomou o cartão amarelo. Com zero de jogo, ele já levantou um e já tomou o cartão amarelo. Mas ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. Na minha visão, o Titi já tem o time. Achou o meio campo, então, com o De La Cruz de segundo homem ali? O Gerson, eu espero que o Gerson se recupere prontamente, porque eu sou um dos fãs do Gerson. O Gerson, pra mim, é jogador de seleção brasileira e eu espero que ele se recupere. Mas sem o Gerson, o De La Cruz encontrou o espaço dele definitivo. O De La Cruz está jogando no Flamengo como ele jogava no River. Na seleção do Uruguai, ele joga um pouquinho mais pela direita, um meia, pela direita, um falso. A função que joga, começa pela direita e vem pra dentro. O De La Cruz é um baita jogador. Ele tem uma capacidade de entendimento do jogo, do posicionamento dele. Ou ele joga na posição um pouco mais adiantada, como no Uruguai. Ou joga numa posição um pouco mais recuada. Porque lá no Uruguai ainda tem o Valverde pra jogar nessa posição de segundo volante. E ele volta, mas ele jogando um pouco mais adiantado. No Flamengo, um pouco mais atrás, como no River. Ele é um jogador... Pra mim, é a melhor contratação do que um clube fez no futebol brasileiro. Ah, sim, isso sim. É a melhor contratação. Nessa janela, né? Lógico. É, nessa janela. E ele tá justificando tudo isso que a gente tá dizendo. Tudo isso que a gente falou dele, a gente esperava dele, ele tá justificando. E aí